E aí pessoal, chegou a hora de mudanças na equipe. A pressão é grande, a pressão foi grande, por alguns nomes, por mudança de esquema, e o que que Roger pode promover de diferente? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes, atenção a este vídeo. Metal Estalita, se você está precisando de uma torneira nova, da cozinha, do banheiro, Metal Estalita é a solução. Isso mesmo, essa é a linha Black, maravilhosa, né? Pois é, Metal Estalita estão em todas as grandes redes do segmento. Não deixe de conferir, Metal Estalita, 10 anos de garantia. E claro, parceiro aqui do CCD. Gente, mudanças, pressão é grande, os resultados não vieram nas duas primeiras rodadas, e o que que a gente pode imaginar? Que o Grêmio vai modificar. O técnico Roger tem dito que o Grêmio compôs uma boa linha defensiva, o Grêmio tem um tripé de volantes que é o balizador da força defensiva do Grêmio. Mas o Grêmio teve dificuldade na frente. E a crítica começa a partir daí. Existe uma pressão, por exemplo, pra se colocar Benítez pra jogar. Alguns dirigentes entendem que ele é a solução pros problemas do Grêmio. Não é o que Roger tem feito nos jogos, não tem colocado Benítez. Mas, se sabe, tudo tá muito conversado internamente, tudo tá sendo posicionado neste sentido, de um Grêmio que precisa se modificar. O que que a gente já tem de concreto, e também o que que a gente pode imaginar pra mudanças neste meio campo do Grêmio. Concretamente, Nicolas, o lateral esquerdo, deve voltar ao time titular na quinta-feira. Trenou ontem, e está habilitado a voltar. Ele que teve uma lesão muscular, e acabou deixando, dando espaço pro Diogo Barbosa, que foi muito mal. Então, a primeira posição é Nicolas. Mas, na defesa, tem outra possibilidade também. Surge forte a especulação de que Edilson sai jogando. O experiente lateral, ainda muito valorizado pelo fato de participar das grandes conquistas do Grêmio, na década passada, tem a grande chance de voltar ao time titular. O Grêmio teria uma linha defensiva com duas modificações. O Grêmio teria o Breno, o Edilson, o Jeromel, o Bruno Alves e o Nicolas. Mudança nas laterais. Aqui, vai se dizer, pô, César, mas a defesa não é exatamente o problema. Mas aqui tu tem um Nicolas que é mais apoiador, é um cara da bola parada, que agrega também na construção das jogadas. E o problema do Grêmio, nesse momento, é exatamente essa construção. E o Edilson entra mais ou menos no mesmo segmento. Ele também é um construtor, ele é um jogador que tem, na capacidade técnica e também no bater na bola, na bola parada, uma característica importante. E o Edilson, então, entraria junto com o Nicolas pra dar mais força no sistema ofensivo também. Então, são duas situações bem claras de modificações. Mas essas aqui, vamos lá, não mexem tanto com a estrutura do time do Roger. Ele vai ter dois laterais mais construtores? Vai. Mas nada que vá determinar uma mudança substancial no esquema. Aí a gente vai lá pra frente, antes de falar do meio campo. E vai falar de um jogador chamado Diego Souza, que tá trabalhando e que vai pro jogo, deixando a equipe Elias. O Grêmio continuaria tendo, do meio pra frente, o Ferreira, do lado esquerdo, e o Campas, do lado direito. Só que Elias vai pro banco, dando espaço pra que Diego Souza faça a composição lá do número nove, do centroavante do Grêmio. Aqui, uma modificação importante. O Elias não é um jogador que consegue fazer esse pivô, como faz o Diego Souza. A bola não retém tanto. O Elias é o jogador mais de força e velocidade, com espaço. E aqui, o Diego Souza vai conseguir reter essa bola. E mais, é um goleador. Então, quando ela for com condição de arremate lá na frente, o Diego tem as oportunidades de poder decidir em favor do Grêmio. E aí, a gente chega no ponto crucial, que é o meio campo. O tripé. O Grêmio tem jogado com o Vigia Sante, centralizado, como o número cinco, o Lucas Silva pela direita, e o Bitelo pela esquerda. A primeira crítica que se faz, esse é o meio campo que deixa o time muito estático. Muito parado. O Grêmio tiraria um deles. Qual é o primeiro a sair, e a pressão está em cima de qual? De Lucas Silva. Não é nem o Vigia Sante e nem o Bitelo. Mas, é Lucas Silva para a entrada de um jogador mais propositivo. Um jogador que tenha mais condição de criar. E aí surgem dois nomes. Um, que é uma pressão e um pedido, que é o Benítez, que é um meio argentino trazido nessa temporada, como a principal contratação, e a outra seria Gabriel, que é o meia, o Gabriel Silva, não o Biel, né? O Gabriel Silva, que é o meia da base, 20 anos, que teria espaço. O meio campo com o Vigia Sante, com o Gabriel e com o Bitelo, lembrando que qualquer um desses dois que entrar, tanto o Gabriel Silva como o Benítez, faz com que o Bitelo vá para a posição dele, que é volante pela direita. Hoje, por exemplo, nós temos essa mesma composição, mas com o Bitelo pela esquerda. Ele iria para a direita, dando espaço, então, para esse meia. Se for o Benítez o meia, o Grêmio dificilmente vai conseguir jogar numa linha de três volantes. O Grêmio não vai ter esse tripé, porque o Benítez vai se juntar mais à linha da frente e o Grêmio vai ficar com dois homens mais de marcação, o Bitelo pela direita e também o Vigia Sante. Ficando num 4-2-3-1, eu não consigo ver o Benítez compondo esse tripé ou cuidando da segunda linha de quatro, não consigo ver. Já o Gabriel Silva, acho que tem mais chance, mas o curioso é que o Lucas Silva não é dos piores jogadores. Então, me parece muito óbvia essa conversa. Sabe aquela discussão óbvia? Sai o A, entra o B. Mas é o que a gente, nesse momento aqui, eu não quero nem colocar muito a minha opinião. Eu quero colocar exatamente o que está sendo discutido para que vocês possam também discutir. Porque se eu começo aqui a dar opinião, tira o campaz e tal, a gente transforma isso aqui numa salada de fruta. E a ideia não é essa. A ideia é que a gente tenha um conceito do que está sendo discutido para a partir daí poder tomar as posições. o Grêmio para o Roger não estava mal. A pressão é grande e hoje existe essa dúvida. Portanto, Edilson é dúvida, mas deve ir para o jogo. Nicolas vai para o jogo, Diego Souza vai para o jogo. E aí, a grande questão que nós só vamos saber na quinta-feira, às 13h30 da tarde, é a questão do meio campo. Lucas Silva, ou Benítez, ou Gabriel, quem vai jogar? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.